Contada pelo nosso Lanatini Cotes, a partir de agora. Tudo bem, Marcelo? Não quero que você venha, não vai ser você não. Vai ser você, Cimei! Meio de oito, enche a tela! No começo da manhã, o clima era tenso em frente à cadeia de Cambé. Nossa equipe flagrou o momento em que agentes do SOI, o Serviço de Operações Especiais do Departamento Penitenciário, chegaram. Eles entraram na carceragem por volta das nove horas, onde começaram a fazer vistoria nas celas. A vinda dos agentes do SOI foi solicitada depois que a polícia descobriu um possível plano de fuga. Os presos já sabem que nós temos conhecimento da existência do túnel. Como ontem eles não quiseram entrar para as celas para que pudéssemos tampar o túnel, então foi acionado o SOI, né? O SOI veio hoje pela manhã. E aí nós vamos então entrar. O SOI vai fazer a contenção dos presos. Entraremos para concretar esse túnel. Este vídeo foi gravado pelos presos dentro da carceragem. A imagem mostra a superlotação e também o que seria um buraco que os detentos estariam começando a cavar. Isso aqui não é porque bagunça nossa, nada disso. Isso aqui é sobrevivência. Não tem como a gente ficar numa unidade aí, só objetando dia a dia aí, ó. De acordo com o delegado, policiais descobriram o buraco na última sexta-feira. Mas a entrada na carceragem só seria possível com a chegada do SOI. Depois disso, é que a polícia teve uma dimensão do tamanho do túnel. No Sado já se constatou que realmente os presos estariam cavando um túnel. Ainda não sabíamos onde era. Aí ontem nós conseguimos a confirmação. Foi já avisado os presos que já havíamos descoberto o túnel. E que era para eles entrarem nas celas para que pudéssemos fazer a concretação do túnel. Eles se recusaram, então por isso que foi acionado o SOI, justamente para fazer a contenção dos presos, para que possamos entrar e ver de fato a dimensão do túnel. Enquanto a vistoria era feita dentro da cadeia, do lado de fora, parentes de presos protestavam. Uma delas, que não quer aparecer, disse que os detentos sofrem maus tratos nas vistorias. Aí agora entra a SOI, que está chegando, e rebenta tudo eles, porque rebenta mesmo que esse dia entrou aqui para visitar o familiar e tinha bala de borracha dentro do colchão. E ele está pagando pelo erro dele, ele tem que pagar. Só que também ele tem o direito dele, né? Que ele é humano. Ele não é nem um animal. Mas o delegado diz que são as próprias famílias que estão agravando a situação, levando celulares escondidos para dentro das celas durante as visitas, o que é crime. Eles querem se passar por vítima, mas não são. Quem é vítima é a sociedade. Eles falam em ressocialização. No entanto, ele fez um vídeo com o celular, que é um objeto ilegal você manter, você ter posse de um celular dentro da carceragem. Então ele não está preocupado com a ressocialização, que se ele estivesse, ele não estaria com o celular lá dentro. A família dele também não está preocupada com a ressocialização dele, que se estivesse não traria o celular. Ela trazendo o celular, ela está praticando um crime. Na época em que foi construída, a delegacia de Cambé tinha sido projetada para 32 detentos. Hoje tem 208, sendo 156 só na ala principal. Ainda no fim da manhã, caminhões de concreto chegaram à delegacia para que o buraco fosse tapado. Hoje é dia 27 de janeiro. O que acontece aí, gente? Essas cadeias públicas, essas delegacias com a carceragem, elas foram construídas todas, sem exceção, na nossa região. Estava fazendo uma pesquisa há mais de 40 anos. E aí, mas Juliano, mas fizeram errado porque fizeram do lado das casas? Não. Quando elas foram construídas todas, elas foram construídas fora das cidades. Numa área que não tinha residências. Só que aí, a cidade foi crescendo. Não tem jeito. Aqui onde a gente está, na Bela Suíça. Eu estava conversando com o pessoal aqui da TV, eles me disseram, Juliano, 10 anos atrás, não tinha nada aqui. Só que era mato. Então a cidade vai crescendo e aí fechou. Eu estou falando de Cambé e de Viporã, que são duas cidades próximas aqui. Aqui em Londrina, tanto no terceiro DP, lá na carceragem feminina, quanto na masculina, na central de flagrantes, no quarto lá. Estão do lado das casas. E isso acontece em tudo quanto é a cidade da nossa região. E aí, Nella Martini, a gente falou em setembro do ano passado, a gente teve fuga. Sim. Sempre que tem uma confusão dessas, uma rebelião, alguma coisa, os vizinhos não dormem, fica todo mundo desesperado. Ninguém sai de casa à noite ou chega tranquilo porque tem medo de acontecer alguma coisa. Então, isso traz uma sensação de insegurança para todo mundo. Sem dúvida, Juliano. E eu acho até interessante a gente ter esse espaço aqui no Balanço Geral para discutir esse assunto. Pelo seguinte, você até mesmo disse no começo do programa que talvez as pessoas vão acompanhar essa história em outras emissoras. Só de passagem assim, eles vão dar notícia e acabou. Aqui não. A gente tem um espaço para ajudar as pessoas a entenderem de fato o que está acontecendo. Veja que esse vídeo, ele foi gravado ontem e é natural que acontecesse o que aconteceu. Ele viralizou, se esparramou, se espalhou. Muita gente teve o conhecimento disso. Mas é preciso a gente, de uma maneira profissional e jornalística, tratar esse assunto com equilíbrio. O fato é que neste tema, nesta matéria que a gente acabou de acompanhar, são dois destaques importantes que a gente tem que dar. Primeiro, a superlotação é fato. As pessoas estão ali como bicho, numa lata de sardinha, numa condição sub-humana, num lugar sem higiene. Isso é fato. Não dá para esconder isso. Segundo fato importantíssimo que a gente tem que destacar. Eles gravaram um vídeo com um celular. Pode celular dentro da cadeia? Pode celular dentro da carceragem? Não pode. É um crime. O próprio delegado tratou disso. Esses celulares estão sendo levados para dentro das carceragens, segundo o delegado, segundo a polícia, por familiares. Portanto, a gente tem duas questões de extrema gravidade que devem ser destacadas neste fato. Porque você deve ter acompanhado essa história pela internet, por redes sociais, vendo o vídeo, mas não se atentou a isso. O vídeo foi gravado com um celular, que foi levado de maneira ilegal para dentro da cadeia. Agora, Juliano, você destacou também a questão das cadeias, da estrutura. Essa cadeia de Cambé, quando ela foi construída, ela foi projetada para 32 detentos. Ou seja, ela só comportaria atender 32 detentos. Hoje, de uma maneira geral, em todos os espaços, são 208. Você imagine o que é 208 pessoas no espaço para 32. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer o que os moradores no entorno sentem? O que eles esperam quando ouvem gritos, quando ouvem barulhos? Já penso, alguma coisa está para acontecer de novo. É um barril de pólvora. Com certeza. E é dessa forma que a sociedade trata. É um barril de pólvora permanente. Quando a gente fala aqui, Lamartine, dessa superlotação, da falta de condições, eu acho importantíssimo deixar claro isso, tá? Eu não estou defendendo e nunca vou defender que presídio, que cadeia, seja até os cinco estrelas, não. Já disse. Não quer ficar lá com um bando de homem na cela? Não quer ficar juntinho, lotado do jeito que está aí? Não comete crime. Se você sair de casa todo dia para trabalhar, se você sair de casa todo dia para ganhar o seu dinheiro dignamente, isso não vai acontecer. Você não vai parar no lugar desse. Obrigado, Joãozinho. Agora, o meu medo é isso aí estar lotado desse jeito, quem mora no entorno. Quer ver? É só perguntar para as pessoas aqui. Bota o nosso WhatsApp aqui, por favor. 99121-0893. E aí, na tua opinião? Eu acho, o que eu disse aqui, eu vou repetir aqui, esses presos não tinham que ficar o dia inteiro parados ali. Esses presos tinham que trabalhar ali dentro. Esses presos tinham que estudar. Não dá para ficar ali só pensando em como é que a gente vai fugir amanhã? Como é que a gente vai cavar o próximo túnel? É isso que eu acho. Na tua opinião, vamos lá. Você acha que o sistema prisional, do jeito que está, está bom? Leve em conta tudo. Como estão os presos ali, como fica a vizinhança sofrendo cada vez que tem um princípio de rebelião, cada vez que houve um barulho que vem lá do interior dessas unidades prisionais. O que é que se acha do nosso sistema prisional? Eles estão reclamando da falta de condições. Mas, obviamente, ninguém está ali de graça. Todo mundo cometeu crime. A gente tem o outro lado que a gente não tem penitenciária. A gente não tem CDP, não tem capacidade, mas em lugar nenhum. O que você pensa do nosso sistema prisional? Ah, está bom assim, Juliano. É isso que eles merecem. Ah, Juliano, tinha que melhorar para dar segurança para as pessoas. 99121-0893, já vou liberar o WhatsApp agora! Eles tinham que trabalhar, Juliano, em Anapongas também está assim. Tem que colocar mais presos ainda. Está péssimo. Fala para eles não matarem e não roubar, que eles não precisam estar aí. Juliano, tem que ser assim para pior. Tem que colocar mais ainda. Quem está com dó, leva para casa, Juliano. Não cometa crime, você não vai parar num lugar desses. Para mim, está bom. Eles têm que ficar afetadinhos assim mesmo. São as pessoas falando, tá? Eu acho importante você aí que está nesse mundo aí da criminalidade. Tem gente que tem sorte. Às vezes você pega o cidadão aí com 40 anos, ele é preso pela primeira vez, você fala assim, ah, mas a primeira passagem... É, mas ele teve sorte 20 anos. 20 anos ele cometeu o crime e ele nunca foi pego. E aí é óbvio que a polícia não consegue saber se o cidadão é bandido, se não prende. Então é isso que acontece. Em muitos casos, a pessoa teve uma vida inteira ligada à criminalidade, só que só quando ela tem 40, 50 anos, ela é presa pela primeira vez. Tem que trabalhar. E se fosse pena de morte, eles choram de barriga cheia. Tira a energia, eu quero ver carregar celular. Está todo mundo aí, hein? Olha, eu acho que cabe mais. Para que é que tem tomada ali dentro? Eu já disse isso? Também acho? É difícil controlar a entrada de telefone e celulares? Para que é que tem tomada lá dentro? Se eu não tivesse tomada, eu não ia carregar telefone e celular, né? Tem gente falando que se apertar, cabe mais. Meio dia, 18, é assim, tá? Você faz o programa, você faz o jornalismo da RIC, junto com a gente, Lanartine. Essa é a nossa diferença aqui. O povo fala, e aí a opinião vai por aqui. Não tem censura, não. Sem dúvida, né, Juliano? E que bom que a gente tem esse espaço para poder discutir essas matérias, fazer as pessoas entenderem, ajudar as pessoas a entenderem, né, Juliano? E eu tenho alguns dados interessantes aqui para acrescentar nessa nossa discussão. Juliano, é impressionante, mas o Brasil, nosso país, tem o terceiro maior sistema carcerário do mundo. Sabe quantos presos estão nas carceragens brasileiras atualmente? Mais de 800 mil. E segundo o DEPEN, o Departamento Penitenciário, se continuar a crescer nesse mesmo ritmo, até 2025, mais ou menos, a gente vai ter um milhão e meio de presos. Ou seja, é a mesma coisa se você pegar uma cidade como Goiânia ou Belém e prender inteira, dentro da cadeia. São um milhão, serão um milhão e meio de homens trancados dentro desses lugares. Esperar o quê? Acontece o quê se não virar um barril de pólvora? Não é, Juliano? Não, e você concorda comigo, Lanartine? Imagina você num lugar cheio de homem coladinho em você o dia inteiro. Não quer passar por isso? Não quer passar calor? Terrível. Não quer estar num lugar assim? Isso aí é o caminho do bem. Sim. Anda na linha e não vai parar lá, não é verdade? Falta de higiene, toda essa falta de estrutura, esse absurdo, que é um sistema carcerário podre, péssimo, não há dúvida disso. Mas a gente está em terceiro lugar, Estados Unidos, China e Brasil. Brasil, é gente pra caramba. Parado, trancado dentro desses prédios, fedorentos e horríveis. Nossa, tá? Fedorentos e horríveis? Pô, é absurda. Qualquer imagem que a gente vê de dentro do sistema penitenciário é impressionante. É terrível. Hoje você está com uma veemência nas palavras da Martini Couto. Parabéns, tá? Belas palavras hoje. Você está... Eu tenho certeza que o público está me apoiando em casa. É, você está eloquente. Você tomou sopa de letrinho ontem? Não. Você está com as palavras hoje... Sem sopa nenhuma. Sem sopa nenhuma. É o fato de ver de perto lá a situação, realmente a gente fica um pouco mais... Eu só acho, sabe quem está dando sopa? As nossas autoridades. Sem dúvida. Então, deixando essas cadeias virarem um barril de pólvora e daqui a pouco, gente, quando tem uma fuga em massa, quem sofre, eu, você. Principalmente você, que mora do lado desses espaços, tá? Pode ter certeza disso. Meio dia 21, da Martini já volto com você.